Oi, incríveis! Hoje vamos falar sobre usar a lei da atração para ganhar na loteria. Essa é uma pergunta famosa por aqui e hoje eu resolvi falar sobre isso. Eu me inspirei bastante no vídeo do Abraham Hicks. Imagina, quando você fala de loteria, toda essa grandeza, toda essa sensação de que é uma coisa rara. E a gente até usa como expressão, assim, isso é tão difícil quando ganhar na loteria, sabe? A possibilidade, quando imagina de loteria, quando você pensa em loteria, principalmente esses prêmios milionários, você imagina logo que é uma coisa muito rara, né? A possibilidade, a probabilidade é uma coisa rara. Então, imagina que você tem uma energia de eu atraio dinheiro cada vez com mais facilidade, eu me sinto uma pessoa abundante, eu me torno, a cada dia que passa, eu me torno mais e mais próspera. Agora, imagina essa energia de um trabalho contínuo, de você se colocando nessa energia todos os dias, cada vez mais. Agora, imagina uma energia de que tem uma quantia enorme em um processo que poucos conseguem explicar e tem uma pequena chance de eu ganhar, eu gostaria de receber isso. Nesse processo tem uma separação vibracional enorme entre onde você está e o que você está pedindo, né? De vez em quando você vai sentir uma esperança, que é possível. Mas a maioria das vezes, quando você fala sobre loteria, quando você escreve sobre loteria, quando você está pedindo sobre isso, o sentimento maior é de que você não acredita. Sinceramente, se você começar a perceber, tem muito disso. Tem a esperança, como a gente falou no outro vídeo, e tem o... Não acredito, seria super legal, mas não é muito provável. Mas se você fizer, começar a trabalhar, começar a fazer esse desenvolvimento energético, de se sentir cada vez mais abundante, começar a perceber o dinheiro como essa abundância, parte do... é o que você é, você é um ser abundante. E dinheiro é como um ar que você respira sempre no movimento, é uma energia sempre no movimento. Aí, essa distância vai ficando cada vez menor. Se você acredita que isso que você pediu está pronto para você, que tudo é possível, que você é o universo, que no momento que você pediu já está pronto, que esse dinheiro está pronto para você, se você sabe disso tudo, você também sabe que o seu trabalho aqui, a sua parte, é se tornar isso tudo. Se tornar essa energia e se alinhar com o que você está pedindo. Quer dizer, fazer questão de se sentir bem, se sentir cada vez mais abundante, cada dia mais. Você precisa fazer essa viagem emocional, essa jornada emocional, antes de fazer essa jornada financeira. Porque, imagina, o que você pediu está aqui, você precisa alinhar isso, e como você se alinha a isso, é a sua energia. Se é uma pessoa que está na esperança de ganhar, na esperança de fazer alguma coisa acontecer, para conseguir se sentir melhor, está muito fora dessa mesma energia. Porque se você estivesse aqui mesmo, se você fosse a pessoa mesmo que recebeu essa quantia aqui, que está se sentindo rica, está se sentindo abundante, qual seria a energia predominante aqui? É gratidão. É de você se sentir realmente abundante. O que mais? O que mais você está sentindo? O que você está fazendo? O que você está vivendo? Como é que é? Como é que é o seu dia? O que você se coloca nessa vibração, nessa energia, e aí você vai se alinhando cada vez mais com o que você quer. E uma pergunta muito importante sobre isso é o seguinte, o que você sente sobre pessoas ricas? O que você sente sobre pessoas ricas? A nossa essência quer sempre ser boa, você quer sempre ser uma pessoa boa. Então, se você tem essa conexão de que quem tem muito dinheiro não é uma pessoa boa, o seu subconsciente registrou aquilo. Espera aí, essas pessoas com muito dinheiro não são pessoas boas, não dão valor para o que é realmente importante, que muita gente fala isso, não podemos valorizar muito dinheiro porque amor é muito mais importante. Então, sinceramente, o que você sente sobre as pessoas ricas? Quando você vê uma pessoa com um carrão, ou tendo uma vida que fica em hotéis de luxo, casas luxuosas, quando você vê essas pessoas vivendo essas vidas de milionárias, financeiramente ricas e abundantes, o que você sente? Sinceramente, se conecta com isso e começa a transformar isso. Começa a comemorar com essas pessoas, a sentir bem que elas têm umas coisas que você quer, que elas conseguiram essas coisas, que elas estão vivendo essa vida de abundância nesse aspecto que você também quer. Então, se é uma coisa que você quer e você vê no outro, comemora isso, fica feliz para o outro, sente a sua gratidão pelo outro, porque aí você vai estar se alinhando mais a essa energia, vai estar vibrando mais o que você quer. Porque imagina, se você quer uma coisa e você vê o outro tendo isso e você se sente mal, então você está conectando essa energia de que isso não é uma coisa boa, no seu subconsciente, está registrando isso. Isso aqui que eu estou vendo aqui, essa vida luxuosa, essa vida que dinheiro é abundante, para mim não está bom, para mim isso não é legal, eu não acho que isso é uma coisa boa. Porque eu estou julgando sempre, eu estou sempre falando mal, eu estou sempre sentindo mal quando eu vejo uma pessoa tendo isso. Então, não tem como você receber uma coisa que você está sempre se sentindo mal sobre, entende? Então, começa a mudar essa energia também que você tem sobre outras pessoas, mesmo se não é exatamente o que você quer, de você se sentir bem pela abundância do outro, pelo como o outro escolhe viver a sua vida abundante. Talvez a abundância para você signifique uma coisa diferente, mas que você veja essas várias formas de viver abundante de um jeito positivo, com respeito, com apreciação, vibrando, comemorando com o outro, em vez de conectar sentimentos negativos com a abundância. Um outro afastamento que é criado é quando você acha que o dinheiro tem que vir para as coisas mudarem, que o dinheiro vai te libertar de muitas coisas, do sofrimento que você está sentindo agora. Então, a sua energia é predominante, você precisa ser salvo, uma coisa precisa acontecer para mudar a sua vida. Isso cria cada vez mais afastamento, é como a gente falou no outro vídeo, é a necessidade, é de você estar querendo uma coisa que você não tem. Então, o que atrai é quando você sente que você já tem, quando você sente que já é seu, tanto que a sua energia fica igual a de uma pessoa que tem mesmo isso, e pronto, aí é que manifesta. Você tem que vibrar antes, o seu trabalho é achar um jeito de vibrar antes. Então, se você está esperando que o dinheiro vá chegar antes de você tomar alguma decisão, ou de alguma coisa mudar na sua vida, ou de você começar a sentir de algum jeito, isso só cria cada vez mais espaço entre você e o que você quer. Faz sentido? Porque é energia. Então, se você não está sentindo isso agora... Então, percebe que nesse tempo todo a gente está falando de energia, a gente está falando de como você se sente, a gente está falando sobre diminuir a sua vibração, essa distância entre o que você quer e o que você está sentindo, e a gente está falando sempre sobre dinheiro. Percebe isso? Porque sempre foca no que é que você realmente quer, porque você não quer ganhar na loteria, você não quer ser uma ganhadora de loterias, você quer ser uma pessoa que recebe dinheiro com facilidade, que dinheiro é bem fácil para você, que dinheiro é uma coisa simples, é uma coisa que é uma energia constante em movimento, e que você está recebendo, você não está bloqueando nada disso, que você é uma pessoa abundante, e que é livre para fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, quando você quiser. Porque dinheiro significa tudo isso. Então é isso que você quer, foca nisso, foca nesse sentimento de ser uma pessoa abundante, de ser uma pessoa livre, de ser uma pessoa alinhada com o que você realmente é, uma pessoa que não está bloqueando nenhum aspecto da sua energia. Então lembra que loteria não é sobre focar no número que vai ser o número vencedor, e que são estratégias para como você vai jogar. Loteria é um dos meios que você pode aceitar mais dinheiro na sua vida. Então você focando nesse sentimento, nesse alinhamento em você com sua abundância financeira, com o que dinheiro representa para você, o que abundância representa para você, que sentimentos são esses, você vai diminuindo cada vez mais o espaço, e dinheiro começar a fluir para você. Então trabalha nisso todos os dias, trabalha nesse alinhamento, e vai ser assim, você vai começar com o diário, por exemplo, que é uma coisa, que é uma ferramenta que trabalha no seu sentimento, trabalha em sentir o que você quer, como se já estivesse aqui, já estando aqui, você já sendo essa energia, você trazendo essa energia para perto de você todos os dias. Ou então o ritual motinal que também faz isso, ou qualquer, o mural de visualização, qualquer ferramenta que você acha que te ajuda, e usar mais dessa ferramenta todos os dias, cada vez mais, cada vez mais, e cada vez trazendo mais para perto esse sentimento, cada vez com mais frequência, diminuindo esse espaço. Então esse que é o seu trabalho, de se sentir bem, de se alinhar a energia, a sua vibração com o que você realmente quer, sentir isso agora, começar a perceber onde estão os bloqueios, isso então é todo um trabalho de desenvolvimento pessoal, todo um trabalho que é todos os dias, e é focado em como você se sente, faça a questão de se sentir bem, todos os dias, cada vez mais, para atrair o que você quer cada vez mais fácil, porque o que você quer é sempre, no fundo, no fundo, é se sentir bem. Foca nisso, que as coisas vão vindo com cada vez mais facilidade para você. Vamos continuar essa conversa nos comentários, não esquece de curtir porque você curtiu, até a próxima, tchau! E aí E aí